De um lado a noiva de grinaldo e véu E um vestido feito de papel Sujo como quem está ali, mas não queria estar Sapatos nela já não há Pés descalços ambos a sangrar E o noivo continua paciente Esperando em frente ao altar Ó Senhor, venha nos despertar Pois só cabe a nós o encontro apressar E como noiva te clama, nos venha nos perdoar Pois contigo queremos estar O preço ele já pagou A festa preparada foi Não há mais nada a fazer Só lhe resta esperar Até quando ela deixará O casamento para continuar Encantada com que nesse mundo está Ó Senhor, venha nos despertar Pois só cabe a nós o encontro apressar Como noiva te clama, nos venha nos perdoar Pois contigo queremos estar Esse é o retrato Desse nosso tempo O momento é chegado E o noivo está atento E o noivo está atento Até quando ele esperará Nós a sua noiva Ó Senhor, venha nos despertar Ó Senhor, venha nos despertar Ó Senhor, venha nos despertar Pois só cabe a nós o encontro apressar E como noiva te clamamos Venha nos perdoar Pois contigo queremos estar Ó Senhor venha nos despertar Pois só cabe a nós O encontro apressará Como noiva te clamamos Venha nos perdoar Pois contigo queremos estar Pois contigo queremos estar Pois contigo queremos estar Pois contigo queremos estar Pois contigo queremos estar